A paz do Senhor, meu querido e minha querida irmã, vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas. Agradecer por tudo, pois Deus nos mantém de pé, nos mantém na batalha, nos protegendo e nos guardando. Em Jeremias capítulo 2, versículos 2 e 3, Jesus diz assim, Meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Jesus está lembrando como você era com Ele no seu passado, talvez um passado recente, quando você era fiel a Ele, buscava Ele todos os dias, com temor, com fidelidade, seguia Sua palavra e era um sacerdote, uma sacerdote, uma discípula de Deus. Onde está essa pessoa que serviu a Deus e hoje não lembra desse passado? Qual o motivo, a razão de ignorar Deus, de rejeitar Jesus? Por que deixaste de seguir a Deus? Por que desviaste? Muitas pessoas ao seu redor fizeram de tudo para você não seguir esse caminho, mas você insistiu, mas ainda tem tempo para você voltar atrás, pedir perdão de todos os pecados, sentir que errou, dobrar os joelhos e pedir a misericórdia de Deus. Muitos desertos na sua vida foi você mesmo, você mesma que criou. Decisões erradas levaram a esse deserto e muitos não conseguem sair. Diz Jesus, como você me amava quando era jovem. Cadê esse amor? Onde está esse amor? Diz ainda Jesus, você era só meu, só minha, era sagrado, como o trigo. Onde está você, você daquela época? Onde está essa pessoa? Está dentro de você, dentro do seu coração, ferido, dentro do seu coração de mágoas, de ressentimentos. Levante a cabeça, irmão e irmã, chore, clame ao Senhor, peça a sua misericórdia. Ele está esperando você de braços abertos. Feche os olhos, coloque suas mãos no coração e vamos orar. Senhor Jesus, que palavra, que mensagem. O deserto é longo, muitas vezes. A tempestade, muitas vezes, não para, não cessa. Os dias maus, muitas vezes, não terminam. Senhor Jesus, Pai misericordioso, perdoe os nossos pecados. Perdoe este vazio. Perdoe por estar distante de Ti, Senhor. Me coloque em terra fértil. Me coloque de volta no Seu caminho. Quero de volta a minha herança. Quero de volta o meu Senhor. Senhor, cuida da minha vida. Cuida dos meus passos. Cuida do meu respirar. Cuida do meu coração. Proteja a minha alma. Não vou mais trocar o meu Deus pelo mundo, por coisas vãs, por coisas que não valem nada. Não quero mais te abandonar, Senhor. Me socorre. Me tira deste lugar. Senhor Jesus, abençoe a mim, abençoe minha família, abençoe meu trabalho, abençoe meu currículo, abençoe minha casa, abençoe meu futuro emprego. Abençoe, Senhor, o meu coração. Não quero mais ser envergonhado, envergonhada. Não quero mais me afastar de Ti. Quero voltar a ser trigo. Quero voltar a ser água limpa. Quero Te servir novamente. Estenda, Senhor, seus braços. Me acolhe, me abrace. Cubra-me, Senhor, com os Teus braços. Me torna uma videira verdadeira. Irmão, irmã, não se afaste mais de Deus, pois a Sua mão é pesada. Endireite Sua vida, conserte Sua vida. Veja as Suas prioridades, colocando Deus à frente de tudo. Tenha temor de Deus. Seja humilde, Senhor Jesus. Peço para que o Senhor estenda agora Suas mãos para os hospitais. Estenda, Senhor, Tuas mãos aos quartos onde estão os doentes. Derrama, Senhor, o Teu sangue em todos os leitos. Tira o inimigo desse lugar. Cure os doentes. Transforme estes locais em locais de vida. Vida para a Tua glória. Você que está enfermo, clame o nome de Jesus. Clame pela Sua cura. Deus está ouvindo e vai cuidar de você, irmão. Não permita que o inimigo, a maldade, entre em sua vida, pois são grandes as consequências. Peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nos arrependemos de tudo o que fizemos de forma errada, sem a Sua permissão. Cuida de cada um de nós, Senhor. Nos guarde, nos proteja. Irmão e irmã, ore conosco, Pai Nosso, sentindo cada palavra desta oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado é o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, assim na terra como nos céus. Deus, obrigado pelo pão que nos dá no dia de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido, nos tem magoado. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em armadilhas do inimigo. Livra-nos do mal, pois acima de tudo e de todos, Deus, meu Deus, Teu é o reino, Teu é o poder, a glória para todos sempre. Assim seja. Amém, Senhor. Oh, Pai querido, peço perdão dos meus pecados, Senhor. Peço a salvação da minha vida. Oh, Pai, declaro o Seu amor, Senhor. Oh, meu Pai, não quero mais viver como se eu fosse dono de mim mesmo. Oh, Deus, olhe para mim, olhe para o meu coração. Coloque paz no meu coração, coloque paz na minha vida. Oh, irmão e irmã, fique na paz. Que o Seu dia seja um dia de bênçãos, um dia de conquistas, um dia de vitórias. Que Deus possa estar cuidando do Teu coração, possa estar cuidando da Tua mente. Deus, cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus esteja com você nesse dia. Que Jesus Cristo esteja dentro do Seu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os Seus caminhos. Fique na paz. Amanhã nós estaremos de volta com uma nova oração do dia. Até lá e fique na paz.